O capítulo de hoje aponta para o próximo desdobramento da grande narrativa do Pentateuco, a posse da terra. Às portas da terra prometida, após anos de caminhada no deserto, o próprio Deus é quem delimita a terra e escolhe os homens para repartir a área de Canaã. O sacerdote Eleazar e Josué, respectivamente os sucessores de Arão e Moisés, conduziriam a divisão, junto com os líderes escolhidos de cada uma das doze tribos. Uma vez estabelecidos os limites da terra prometida, Josué, Eleazar e os príncipes das tribos foram designados por Deus para repartir Canaã por herança a Israel. Dentre os critérios, a repartição seria conforme o número de pessoas de cada tribo. A porção seria dada de forma proporcional e a tribo de Levi, apesar de não ter parte na herança por conta do seu ofício no tabernáculo, eles também receberiam determinadas cidades para habitarem. O capítulo é dividido em duas partes, concentradas na figura prominente de todo o livro, a terra de Canaã. Na primeira metade, o Senhor define os limites da terra a ser possuída pelos israelitas. Na segunda parte, lista os nomes dos líderes escolhidos por ele de cada tribo para auxiliarem Eleazar e Josué na distribuição da terra entre as nove tribos e meia. Verso 17. Toda caminhada do povo hebreu é uma demonstração da graça e da misericórdia divina. Desde a saída do Egito até o cumprimento da promessa, o amor de Deus se revelou em cada situação. Tudo o que ocorreu foi usado por Deus em favor do próprio povo para lhes dar condições de viver em comunidade e como povo dele, ao longo da jornada e no assentamento da nova nação, darem testemunho quem era o seu Deus. Amigo, o Senhor nos convida a viver como cidadãos do reino de Deus, do seu reino. Assim como aos israelitas, a nossa terra prometida já está à vista. A promessa, a Canaã Celestial, a Nova Jerusalém, está logo ali. A promessa em Jesus é clara em João 14, 1 a 3. Deus não apenas dá ao seu povo a terra prometida, Ele também nos instrui pelo Espírito a como alcançá-la por meio de Jesus. Só de Cristo vem a nossa salvação, a segurança e o descanso aos peregrinos da jornada em meio ao deserto. Ao chegarmos ao nosso destino, finalmente poderemos contemplar o Senhor face a face, diante do seu trono de glória. Será um dia espetacular. Preparemos-nos para esse dia. Que a bênção do Senhor acompanhe você.